Bem, comecemos então com a importância da tecnologia da informação no setor público. A tecnologia da informação, ela tornou-se um dos principais instrumentos de desenvolvimento das atuais organizações, inclusive das organizações públicas, ninguém tem dúvida disso. E essa circunstância, ela era previsível. Já em 1984, a Lei nº 7.232 declarava à Política Nacional de Informática que ela devia se orientar pela natureza estratégica da informática. E a influência desta no esforço desenvolvido pela nação para alcançar melhores estágios do bem-estar social. Então, falava já da natureza estratégica da informática. A Constituição Brasileira de 1988, por sua vez, destacou a TI ao determinar competência exclusiva para a União para legislar sobre informática. E também ao permitir, no artigo 171, que já foi revogado, a concessão extraordinária de proteção e benefícios especiais temporários às atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional e imprescindíveis ao desenvolvimento do país, onde estava a informática. A vontade constitucional concretizou-se por meio da Lei nº 8.248, de 1991, conhecida como Lei de Informática e ainda em vigor, embora revitalizada por leis de 2001 e de 2004. A importância da TI na gestão do setor público também pode ser aquilatada pela iniciativa do Governo Federal em criar, por meio de decreto, em 1990, o Sistema de Controle da Informática no Setor Público. Naquele momento, é sob a guarda da Secretaria de Administração Federal. Já em 1994, um outro decreto, 1.048, ainda em vigor, essa estrutura veio a se tornar o SISP, o Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática, que é responsável, o SISP é responsável pelo planejamento, a coordenação, a organização, a operação, controle, e a supervisão dos recursos da informação e informática dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Atualmente, a gestão do SISP, como todos sabem, está a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por meio da Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação, a SLT. O SISP, na verdade, o SISP é a estrutura de governança de TI responsável pela macrogestão da informação pública federal. Compete a SLTI, como órgão central do SISP, orientar e administrar o processo de planejamento estratégico, coordenação geral e normatização relativa aos recursos da informação, do âmbito da Administração Pública Federal. Definir, elaborar, divulgar e implementar as políticas, diretrizes e normas relativas à gestão de recursos do sistema e ao processo normativo de compras do governo, na área de informática. Promover a elaboração de planos de formação, desenvolvimento e treinamento do pessoal envolvido na área de abrangência do sistema. Incentivar as ações prospectivas, visando acompanhar as inovações técnicas da área de informática. Promover a disseminação das informações disponíveis de interesse comum entre os órgãos e entidades da Administração Pública. Então, é um conjunto bastante significativo de competências nessa área de governança da tecnologia da informação a nível macro para a Administração Federal. Além da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, Outros órgãos também contribuem na definição de normas e padrões a serem aplicados nas atividades de TI no setor público. Inclua isso, sem pretensão de ser exaustivo, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Instituto de Tecnologia da Informação da Presidência da República, a Secretaria de Política e Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Política Industrial do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, muitos responsáveis pelo fomento também do mercado de TI. O Tribunal de Contas da União, ultimamente, nos últimos cinco anos aproximadamente, ele vem focando a fiscalização sobre a atuação desses órgãos normalizadores e fomentadores da área de TI, com a intenção de garantir que as organizações públicas tenham as melhores diretrizes normativas no que se refere à contratação e ao uso de TI, e pré-condições mais favoráveis para fazer esse uso com eficácia, eficiência, economicidade, legitimidade e legalidade. Deve-se ainda considerar que essa fiscalização é ainda mais necessária, em razão de ser o Brasil um dos maiores prestadores de serviços de governo eletrônico no mundo, de maneira que a TI pública tem forte impacto sobre a vida dos brasileiros.